Seu mano se passa, só tem a bala da fina Meu inventário tá cheio de tanta bala da mina Esse rato tá me devendo, não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa, nem sei se se fala cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo, porque eu sou transtorno Double Piston é ferro, mas ela tão te passando Sou o nível mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha, talvez! Sou o nível mais pesado da tribo que incendei Isso é batalha, talvez! Isso é batalha, talvez! Uh! 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 Bota ele, caralha! Isso é meu caralha! Isso é meu caralha! Uh! 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 Eu curto jogo de azar e tô no pique Antes eu caçava níquens, hoje o cunt caça níquens Aí, cê sabe bem, que eu já tô no pique Fossegue a pé, claro que hoje eu vou te bater da minha frente Derrotada você vai sair Tô pronto pra te derrubar e cê tá pronta pra cair? Espero que sim, pois sou instável, prestativo, ativo Sua cova vai ser bem confortável Mas você é muito fraco, truta Quando eu volto com esse beat aqui, eu me destaco Você tem que entender, porque você fala até de nível Só que, truta, aqui você é super, super inível Eu vim com o beat igual eu mato o MC Quando o MC tá aqui, parceira, faz free Você tem que entender, que aqui eu tenho o dom Não cante, caralho, parceiro, cê já foi o MC bom Cê falou nada corado, acha que versa? Já fui o MC bom E quando você for, nós conversa Cansado dessa geração que achar que tá no pique Que ganhou um fatality porque encaixou no beat E eu vou te falar, recalcado pra caralho Não consegue encaixar Você tem que entender, eu sou o seu limite Batendo no MC que não encaixa nem com o beat 3, 2, 1, e mais Eu não encaixo no beat, cê sabe não, sou deselecante Tem uma geração inteira que rime igual o cut Cê tá ligado, cê tá ligado, cê tem atitude Você nem seria MC se não me assistisse no YouTube Na moral, na moral, parceiro Você tem que entender, que agora eu vou bater E você sabe que na rima, agora cê fica a ponto Mano, seu irmão, se quem você é, eu ficaria que nem idiota Não sou preso em 2018 Aí, cê viu como você ficou no quase? Falou que você ficaria igual idiota Pra mim ser uma burroca Então continua igual você, perdendo na primeira fase Achou que ia gritar Tá vendo que agora eu venho para matar Quando é MC tá na frente É fácil de encaixar Parceiro, por isso que cê morre na minha frente Apanhando para o beat que você é prepotente E as palmas pra essa batalha, família Por hora de rima, barulho para a Cante Ei, 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 mais, mais Barulho para a Niske Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Cante Unânime Ai, ai, ai E aí, rapaziada, vamos que vamos DJ do França DJ do Raul, isso aí, tua mão de geral pra cima Vem, 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 vem Homem da Cine aqui, vem Aham Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai queixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai queixar Oh, oh, oh Daí caralho, daí caralho Daí caralho, daí caralho Oh, 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 oh Não desperdiço o verso Eu vou matar Se MC tá na minha frente É muito fácil degolar Você tem que entender Pode ficar nervoso Eu vou ganhar no ataque Virada é mais gostoso E eu canto nessa camada Pode vir gritar que o Cante Tá na minha frente Bala, eu vou disparar Você tenta, mas não vai Porque, truta, eu te mostro Aldeia, você apenas só cai No fim Achamos agora o barretinho da Shopee Sinceramente você não elabora De virada é mais gostoso Então fica virada, anda e vai embora Porque Você acha que perdedor dessa Eu vou sair Você me tirou Acha que eu me desespero Me julgou de prepotente E perdeu de 2 a 0 Não perco de 2 a 0 Sei que perde, mas parceiro Vai ser para o seu ego Você tem que entender Por isso que eu faço frio Grito sim por amor Mas nunca você Cante MC Claro que não Porque você não tem glória Para ser Cante MC Você tem que ter Pô, show e história Coisa que você não tem Você sabe que você não impera A única coisa que você tem É a prepotência dessa nova era Não, não Porque nós busca revolução É isso que traz a nova era Essa é a nova geração Só que você tem que entender Que você ficou no seu passado E a sua prepotência tem que entender Que é maior que o seu pecado É maior do que meu pecado? Previsível Se eu ficar no meu passado tranquilo Porque o meu passado é incrível Você sabe bem Que eu não sou imaturo E graças ao meu passado Nasceu o início do futuro Mas tudo bem E aqui você se acostuma Seu passado é glorioso No presente não manda porra nenhuma Mano Então tenta inovar Porque se eu tô no free É pra churrasse MC Capitara Ei Viu como eu tenho minha plenitude? Meu passado é glorioso Eu disse que ela me assistia no YouTube Tudo bem Nem preciso mais virar Só com o Magma foi Bang Bang Quem gostou bate palmas Certo? Obrigado 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 Aí segundo rodo rapaziada Foi quem atacou Certo? Muito barulho para as imagens De Nisq Barulho para Cante Tirados em 3, 2, 1 Vamos para a Nisq Vamos para a Nisq Seu Manu se passa Só tem a bala da Fina Meu inventário tá cheio De tanta bala da minha Esse rato tá me devendo Não sei se é Mickey ou Mickey Abre conta na gringa Nem sei se se fala Cash ou money Esse mano tem pesadelo comigo Porque eu sou transtorno Double Piston é ferro Mas ela tão te passando Igual Brian tem Skyline Eles não tão me alcançando Isso pra mim ainda é pouco Obrigado 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 Obrigado